Salve galera, do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai completar aqui as missões do modo história, beleza? Liberou aqui, vai até a base do vulcão, certo? M4-1, acabou aí, tá? M3-19 Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, na descrição tem a playlist completa com todos os vídeos e missões até agora, beleza? Então vamos completar aqui, já estou com a roupa aqui do vulcão que eu fabriquei aqui nos crafts normais, tá? Vamos clicar aqui e ele já vai direcionar a gente para lá, certo? Base do vulcão, mano, aproveita o máximo, deixa eu até fazer uma coisa aqui, galera, deixa eu ver se eu estou levando... Ó, eu... Picareta, eu vou fabricar aqui uma machadinha, espera aí, rapidinho... Beleza, agora sim, nossa, pior que eu estou com duas facas aqui, ó, não tem necessidade disso, mas tudo bem, deixa aí, tá? É, porque, mano, aproveite o máximo quando você vai nesses mapas pela primeira vez para farmar também, se possível, porque alguns deles eles viram PVP depois, tá, galera? Você vai ter que enfrentar outros inimigos lá, né? Outros sobreviventes... E olha aqui, mano, para mim vai ter... É novidade, mano, é novidade... Nossa, mano, muito bonito, cara! Olha isso, galera! Mapa extremamente bonito, vamos ocultar isso aqui? Espera, elimina os largatos, tá? Ó, aqui, galera, pega, agora a coisa ficou boa, mano! A gente vai conseguir vários novos recursos aqui, ó, certo? Vamos ver aqui o que a gente consegue... O XP também liberou, tá, galera? Nossa, mano, vai ajudar demais! Ó, dois minérios de aço! Olha lá, coisa para a gente poder estar plantando também, hein, galera? Gostei demais deste mapa aqui, espera aí... Ó o largar aqui, ó... Tem 4k de vida... Ué, por que ele não... Ah, não... Ué, não tinha descido a vida dele? Qual que é a fita? Ele é imune... Beleza! Olha lá, já conseguimos aqui, vamos ver... Uma carne de largato! Olha isso aqui, galera! Eu estava precisando demais disso, mano, para poder estar evoluindo, cara! Nossa, tá vendo? Eu acredito que muitas... Muitas pessoas aí também tinham uma dúvida... Aparecia lá no item, né? Que a gente encontrava aqui na base do vulcão... E é muito legal mesmo... Quando a gente libera o novo recurso, não, ó... Resina do vulcão... Caraca, que legal, hein, mano? Bem legal mesmo o basalto... Vou pegar aqui os recursos... Mano, estou gostando demais aqui... Olha lá! É metilo, né? Estou gostando demais! Aqui a gente não tem nenhuma vara de pesca, mas a gente pode estar pescando também... Aqui, vamos falar com a Claire... Aqui, antes disso, ó... Tirando que esses itens aqui, eles vendem bem, mano... Porque quem é iniciante no jogo, ele vai enxergando e precisa desses materiais, né? Só quem está mais, digamos assim, evoluído que consegue eles... Deem uma lição naqueles AFM... Sim, pode deixar... Ah, vamos lá! Explore a base do vulcão, continue... Isso aqui... Parece que eles não recebem o dano desse daqui, ó... Largato mutante... Ah, ele recebe... Nossa, que legal, mano! Pera, pera... Não vai em cima do rango, não, mano! Oxi, 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 oxi... Fechou! Nossa, ele é forte mesmo, galera, esses largados aqui, ó... Toma! Beleza! Perfeito! Agora esse daqui a gente dá pra... É preciso faca de pelar de aço! Caraca, mano! A gente precisa de uma faca de pela de aço! Deixa eu... Provavelmente eu não vou ter aqui os itens, não, tá? Vamos colocar aqui... Faca de pela de aço! Nossa, hein! Ó os materiais! Não, eu tenho sim! Aqui, ó! Faca de pela de aço! Eu tenho sim a criação! A gente pegou aqui agora! Certo! Aqui, agora vamos lá! Ver o material que ele vai dropar! Aí, galera! Nossa, eu tô atando em massa que tô falando até errado! Vou coletar todos os recursos aqui! E pelo que eu observei... Ah, quebrou o machado! Já quebrou o machado, tá, galera? Eu trouxe um machado normal! Aqui é bom se você trazer pelo menos uns dois! Se não é que dá pra gente farmar aqui depois de novo! Vamos comer aqui! Opa! Come, come! Perfeito! Vamos continuar aqui, tá, galera? Deixa eu ver se dá pra fabricar... Machado normal! Não dá! É, não vai dar não, tá? Dá pra fabricar esse machado não! Só se eu voltar na base... Depois eu volto lá e fabrico um... Eu farmar aqui... O importante é a gente cumprir as missões aqui do modo história... E pegar o que der aqui... Eita, nois! O que é aquilo ali? Pera, pera, pera... Eliminem os soldados mutantes AFM! Caraca, moleque! Se liga nisso, véi! O bicho é forte, mano! Mas a gente consegue... A gente consegue... A gente já eliminou... Vários inimigos aí... Pera aí que eles estão focando ali... Não, não tô focando no rango, não! Pensei que tava focando no rango... Toma! Beleza! Bancada dele! Um ali já foi eliminado, hein? Prontinho! Ó, a gente precisa falar com a Claire agora... Vamos pegar aqui, ó... Panos de fibra, cara! Esses soldados dropam, mano! Explora a base do vulcão... Maluco! Eles dropam... Eu tô muito... Impressionado aqui, tá, galera? Eita! Pega, mano! Muito legal, tá, galera? Muito legal! Esse jogo aqui... Pra você que tá desanimado aí... Não desanima, não! Beleza! Você que tava... Ah, tá! O jogo tá difícil! Pare de jogar! Fica nas mesmas coisas! Continua, tá? Porque é muito legal aqui a gente tá evoluindo... E o jogo, ele tá numa fase beta, galera! Ele tá numa fase beta... Já tem tudo isso, né? É um multiplayer aí... Tipo, esperado em vários jogos... Que nunca acontece... A gente tem aqui um multiplayer, né? E ele é um multiplayer que te permite aí... Você tá evoluindo sim... Com... Junto com o seu clã... Certo? Mas você também consegue fazer as missões aqui individualmente... Pode ver, galera! Falei com a Claire... Eu consigo aqui estar fazendo as missões individualmente... Para construir uma ponte no Lago do Enxofre... Vamos precisar de materiais anticorrosivos... Não vejo nada assim por aqui... É por isso que precisamos melhorar nossa... Bancada de trabalho... Colete tábuas de vulcão... Tá ok... Vamos... Opa! Primeiro vamos coletar as táubas de vulcão aqui... Aqui, ó... Táubas de vulcão... Ah! A gente precisa ir lá e fabricar elas, tá? Mas vamos ver se tem aqui... Tem um baú aqui... Vamos coletar os recursos... Vamos coletar os recursos que estão aqui primeiro... E a gente vai lá, tá, mano? Que eu tô muito... Feliz aqui mesmo aqui com esses recursos que a gente conseguiu... E o bom é que ele retorna, né, mano? A gente dá... Tem um tempo aqui pro mapa reaceitar e tudo mais... E... Opa! Dois minérios de asas... Caraca! Vamos pegar aquele pau ali... Mapa bonito, hein, galera? Mapa bonito... Muito legal mesmo... Pera aí... Opa! Vamos abrir esse baúzinho aqui... Olha, galera! Nossa, mano! Que legal, cara! Que legal! Esses recursos aqui eu vou falar pra vocês, mano... Ele tava um pouquinho já... Eu só fazendo nas bancadas... Eu acho que eu não acertei ele, não... Tava meio complicado, tá? Eu não sei... Essa daqui eu acho que essa área não vai virar PVP, não... Espero que não, né? Mas algumas... Sim, com certeza... Minha área lá da floresta congelada... Só uma é normal... As outras viraram tudo PVP... Depois que eu fui lá... Pronto! Recolhemos todos os itens aqui... Olha aí! E ainda cumprimos uma missão ali que eu não sei qual foi... Ué, colete taubas... Eu já coletei... Ah, eu coletei... Os baús contam, galera! Os baús contam, tá? Vamos voltar aqui... Eu acho que a gente já pegou tudo... Certo, ó... Aqui a gente vai pro depósito de congelados... Normal... E aqui a gente vai precisar pra tá liberando a outra parte, tá? Caraca! Então aqui a gente... É... Funciona também, tá? Então vamos voltar lá na base... Já coletou um ali no baú... No baú... Ela conta... Tá? Espera que foi só uma... Vamos voltar aqui na base do acampamento... Chegando aqui na base... Aqui, ó... Opa! Começaram a missão de perseguição... Ah, mano... Deixa eu ver... Ah, eu tenho algumas aqui que eu fiz, hein? Vamos coletar... Ó, faltam cinco, tá, galera? Faltam cinco aqui... Então eu vou ter que esperar... Essas aqui produzir... E eu vou ter que fazer mais, tá? É... Vai ser o jeito... Beleza, galera? Deixa... Eu vou esperar aqui elas... Elas prepararem... Pra gente ver qual que vai ser a próxima missão que vai aparecer aqui... E galera... Uma coisa muito interessante aqui que... Que eu descobri, tá? Que você... É... Era tipo meio óbvio, né? Você não precisa craftar... Se você tem as taubas aqui, ó... É só você pegar, ó... Deixa eu colocá-las aqui, tá vendo? Ó... E a missão... Ela... É porque já concluiu aqui... A gente vai precisar das dez taubas pra tá concluindo a ponte, tá? É só você pegar a tauba se você já tiver ela aqui produzida, tá? Eu já tinha um monte aqui já... E ela já vai concluir a missão... Não precisa você estar esperando ali... É... O recurso ficar... É... Ser produzido, tá? Então... Bem legal aí, tá? Se caso tivesse passado batido por isso... É só fazer esse procedimento... Agora vamos lá na base do vulcão... Voltar... E voltamos aqui, tá galera? Vamos seguir a setinha ali... A Claire... A Claire ela deve estar lá na partezinha do vulcão, né? Esse aqui... E galera, tá chegando no meu canal através deste vídeo, ó... Tem a camp também, beleza? Pra você procurar a camp aqui, ó... Dark Tutorial... Tudo junto, tá? É... Em maiúsculo com as letras do jeito que tá aqui... Você vai digitar e ela vai aparecer... Caraca, aí eu fui lá na base... Esqueci de trazer o machado, hein? Os que estão ali nas taubas... Não vai ter problema não, galera... Depois a gente vem farmar aqui essas taubas... Vai ter bastante tempo... Pra farmar... Eu vou fazer live lá na... Na roxinha também, tá? O site vai estar na descrição aí de live... Pra na... Pra gente poder estar acompanhando... Vamos colocar aqui agora... Pronto... Explore a base do vulcão... Ok... Vamos lá... Já tem mais inimigos ali... Um baú... É o Largato Mutante... Tem um boss ali na frente, ali, ó... Certo? Prontinho... Já foi feita a eliminação desse Largato... E agora vamos ver ali... Ó... Explore a base do vulcão... Quero ver se esse boss é... É pancada mesmo... É um urso pardo... Mutante... De 45 de vida, hein? Será que ele consegue... Ó... Ele não viu a gente indo no baú... Perfeito... Pegamos tudo aqui... Certo... Chegamos... Ó lá os inimigos... Ó o urso... Ó o urso... Foi só uma, moleque... Foi só um... O outro saiu correndo, cara... Falou o quê? O louco, meu... Fale com a Claire... Ele pode saber algo sobre a Jane... Se eu salvarmos do urso... Ele talvez nos ajude... Tá... Vai até a caverna do urso... Vamos lá... Até lá, galera... Eu não posso... É, mano... Aquele ali eu não vou... Enfrentar ele não... Vamos pegar esse recurso aqui... Eu acho que o Largata ali não veio a gente... Eu tenho uma picaria... Ele tá quebrado... De cobre ainda... Por sinal... Pronto... Minério de aço aí... Foi coletado com sucesso... E daí pra gente levar... A gente leva, né, galera... Opa... O inimigo ali... A gente não precisa... É... É pra cá mesmo... Continuar... Pra gente olhar no mapinha, né... Mas... Certo... Vamos fazer... Não precisa fazer a eliminação deles... Eu acho... Mano, tem logo um urso ali... Vamos fazer a eliminação deles sim, ó... Ah... E pum... Sucesso, hein, galera... Perfeito... A pele é de Largato... Vamos abaixar aqui... Será que dá pra gente passar por ele? Olha ele ali... Ih, rapaz... O carinha já tá... Já é... Nas últimas... Morreu... Elimine o urso polar motante... Então a gente precisa sim... Fazer a eliminação do urso... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Rango... Me ajuda aí... Que o urso... Ele é... Desse nitrão... Imune... Toma... Eita... Pega... Me paralisou... Não... Não... Pronto... Fizemos a eliminação do urso... Mutante aí, mano... Um pano de fibra... Que coisa boa, hein... Vamos falar com a Claire... Eu não vou pegar esses recursos aqui antes... Parece que ele já foi eliminado... Eu não tô vendo o que tá aparecendo ali... Quando eu consigo fazer a eliminação dele... Pronto... Pera... Isso aqui também... Vamos falar com a Claire... Vamos dar uma olhada melhor na condição dele... Ok... Veja se há alguma coisa que possamos usar na missão furtiva... Verifique o cadáver do soldado do AFM... Então ele... Realmente... Ele... Merreu... Pronto... Fale com a Claire... Conseguimos aqui a informação que precisava... Todos eles têm armas de alcance... Então precisamos nos esgueirar e abatê-los em silêncio... Posso participar mais dessa próxima missão? Sempre participa bastante... Eu não estaria usando esse uniforme... Se não fosse por você... Valeu... Isso significa muito pra mim... Então olha lá... Explore... Vamos continuar aqui... Pera aí... Opa... Não pegou por quê? Vamos continuar explorando por aqui... Sem fazer muita eliminação de inimigos... E pegando... Os recursos... Que a gente consegue no meio do caminho, tá? Então tem outro local aqui... Olha eles ali, galera... Apareceram de novo... A Claire... Eita... Ué... Ah, ele... Ele... Pegou... Ah, a gente pegou a roupa... Entendi... Ah, nossa... Tá perdido no... No game, Dark... Então a gente meio que se disfarçou lá com o uniforme e abateu eles... Falei com a Claire... Uma... Ah... Você viu aquilo? O quê? Aquelas tendas cinzentas... A fornalha e as jaulas... Talvez devêssemos vasculhar... Nossa... Vasculhar elas em busca de suprimentos... Antes de prosseguir... Quero saber... Isso é realmente... Realmente o quê? Nada não... Vamos continuar... Tá... Vá até a base avançada do AM... Onde que é a setinha aqui? Vou pegar essas coisas aqui... Antes que a nossa picareta também... Chegue ao fim... Nossa... Não deixou nem eu terminar de falar... Tá ok... Tem algum indivíduo ali... Tem uma setinha azul... Quem será que é? Tá preso, galera... A gente vai ter que libertar esse... Sobrevivente aqui, hein... Coletar o recurso aqui... Ele tá só olhando... Ganhando as ideias... Pronto... Uma pele de largato... E a Cristina... Vamos falar aqui com a Cristina... Ó... Cristina saiu... Fale com a Claire... Primeiro... Vamos falar com ela... Fica aqui... Vou comer aqui um... Negocinho... Beleza... Claire... Sério mesmo... Não precisamos avançar mais... Por quê? É... Como vamos encontrar a Jane... Se não formos ao vulcão? Não me diga que está comido... Não diga... Continue explorando... Tá, galera... Então tem um personagem aqui... Porém... É uma missão secundária... A gente depois vem ver... Como é que funciona aquela missão ali... Do personagem... Tá... Continuar aqui na missão do modo história... Continuar explorando... Tá... Vamos descer pra cá... Caraca... Opa... E a Claire ficou lá atrás... Eita... Pega, mano... Não, não, não... Opa... Oficial da AFM... Eita... Noia... Toma... Opa... Não vai me acertar, não... Manter pra cá... Pra ele... Pra o ataque dele... Vire em mim, tá... Isso... Caramba... Ele ainda me acertou... Toma... Beleza... Paralysation... Ele é forte, galera... Eu não quero... Nossa... Nível... Opa... Deixa eu esperar carregar a habilidade aqui... Toma... Toma... Girar... Girar... Girar o flex... Nível de esquiva... Perfeito... Nível de esquiva... Toma... Pronto... Foi feito terminação... E a Claire veio pra cá... Por isso que ela ficou lá atrás... Ela sentiu... O... O perigo... Sentir... O perigo... E o caos... E ninguém agora... Vai me... Amedrontar... Nananana... Minha mente... Voa mil lugares... De nação... Me dá força... Pra voar... Vamos lá... Carregue 10 taulas do vulcão... Para construir uma ponte... Então a gente precisa voltar lá na base... Certo... Vamos voltar na base lá... E prontinho... Chegamos aqui... Já fui lá buscar... Certo... As 10 taulas... E precisamos agora falar com a Claire... Quero te mostrar uma coisa... O que é isso? Um caderno? Então você esteve mentindo pra mim desde que voltamos à praia... Você prometeu que me levaria até Jane... Mas na verdade você só queria chegar ao aeroporto... Sim... Eu quero sair daqui... Mas eu quero que você venha comigo... Certo... Uhum... Uhum... Eu ouvi sua conversa com o Kane... Droga... Eu deveria ter imaginado... Tudo bem... Nunca estive melhor... Eu vou procurar... Procurar... Nossa... Procurá-la sozinha... Limpe o piso 17 da linhada... Eita galera... A Claire... Então... A gente... Dá pra gente passar por aqui... Só que a ponte tá meio que invisível... Certo... Então agora galera... A gente vai precisar limpar o piso 16... E 17 da linhada... Certo... Pra gente poder continuar aqui nas missões... Não sei como é que vai funcionar aqui agora... A Claire... Caraca mano... A gente fez um barato ali bem sinistro com a Claire... Mas já tava explícito já... Desde o início... Né galera... Então tamo junto... Se você chegou lá através desse vídeo aqui... Já se inscreva... Seja muito bem-vindo... E o próximo vídeo será aqui no piso... Da aniquilação da linhada 15 e 17... Beleza galera aí... Então tamo junto... Um grande abraço... E fui!